Bom, para quem chegou mais tarde, boa noite para quem já estava aí. A gente está gravando aqui a nossa aula. Bom, o intuito da nossa matéria, então, é discutir alguns assuntos relacionados à propagação de ondas, relacionado também às antenas, e relacionado a micro-ondas. Daí, na aula passada, eu simplesmente estava relembrando para vocês alguns conceitos. Os conceitos básicos de eletromagnetismo, que a gente já deve ter aprendido lá nas aulas de eletricidade, nas aulas de física, nas aulas de... O que mais? Ah, sei lá quais aulas. Mas vocês já aprenderam isso daqui, né? Então, o que eu estava falando é que a gente consegue classificar, pelo que eu falei na aula passada, dois tipos de propagação. Uma propagação que é... Omnidirecional, ou seja, vai em todas as direções ao redor de um condutor, e a outra classificação que eu tinha falado, e acabei não escrevendo aqui, é que é isotrópica. Bom, qual que é a diferença de uma para a outra? Qual que é a diferença de uma omnidirecional para uma transmissão isotrópica? Veja bem, a omnidirecional, se você pegar o condutor, e você olhar o condutor de cima, que é o que eu estou fazendo aqui, desse ladinho, o sentido de propagação das ondas vai ser das ondas magnéticas, né? Vai ser para cá. Ou seja, em todas as direções. Como a gente está em todas as direções, a gente chama isso de omni. Beleza. Então, uma propagação omnidirecional é uma propagação que vai em todas as direções. Eu cheguei a comentar com vocês na aula passada que, obviamente, as ondas, dependendo da distância, dependendo da distância onde você está medindo essa irradiação, você vai medir essa irradiação com nível menor, e esse nível vai decaindo. Existe uma razão de decaimento desse nível, e a gente vai ver isso daí um pouquinho mais para frente. Bom, então, o que fica sendo a transmissão de magnetismo, de ondas magnéticas, uma transmissão ou transferência isotrópica? Em vez de você trabalhar com um condutor, imagina você trabalhando com uma esfera. É o que eu falei, eu não consigo desenhar uma esfera aqui, porque o desenho não é 3D, né? Mas uma esfera, você tem a ideia de que ela irradia tanto para os lados, né? Então, eu vou colocar as setinhas que eu vou colocar de amarelinho. Amarela também. Olha só, isotrópica, ela irradia para os lados, igualzinha essa daqui, né? Só que ela irradia para o fundo da tela e para frente também. Ou seja, em toda a esfera, ela irradia para todos os lados. Então, isso que é uma transmissão isotrópica. Daí, eu até brinquei com vocês. Se a gente sabe o que é uma transmissão hominidirecional, uma transmissão isotrópica, pronto, a gente já aprendeu tudo que a gente tinha que aprender sobre antenas. Na realidade, eu não estava falando sério, eu estava brincando. O que a gente faz, então? A transmissão isotrópica, ela é uma transmissão que a gente diz teórica. A gente diz que ela é teórica. Em vez de a gente fazer uma esfera com o tamanho X aí, a gente reduz essa esfera aqui a um pontinho, tá? E a gente chama isso daqui de ponto de referência. Como o pessoal faz lá na matemática, eles gostam de fazer isso daí, né? Então, a gente chama de referência. O referencial, que é da onde a gente vai fazer a transmissão eletromagnética, que é o princípio que a gente vai estudar aqui, das antenas. E daí a gente vai ver que esse referencial, ele vai irradiar para tudo quanto é lado. Mas, se a gente conseguir de alguma forma qualquer controlar a irradiação desse referencial aqui, a gente simplesmente está direcionando a irradiação das ondas para um determinado local conhecido. E se a gente fizer isso daí, a gente chama isso daí de ganho, ganho de irradiação. É um conceito interessante e a gente vai ver com bem mais detalhes. Vamos dar continuidade, então? Como a gente vai ver o que é micro-ondas, a gente primeiro tem que entender o que são. E para entender o que é micro-ondas, a gente tem que entender um pouquinho o que é o espectro eletromagnético. Todos nós já sabemos das outras aulas que se a gente passar um fluxo de corrente elétrica por um condutor, a movimentação desse fluxo de corrente elétrica vai causar no condutor um campo magnético. E esse campo magnético ele é transmitido e isso só vai acontecer, essa transmissão, se a nossa corrente elétrica for uma corrente elétrica alternada. e se ela é uma corrente elétrica alternada, ela produz um campo eletromagnético alternado, concorda? A gente também vai acompanhar a alternância de sentido da onda do campo elétrico, que causa a corrente elétrica dentro do condutor. entretanto, a gente já viu também, eu lembro de ter falado para vocês, que se eu colocar um outro condutor num campo elétrico variável, que é o princípio do transformador, se eu colocar um condutor num campo elétrico variável, o que vai acontecer com esse condutor? Nesse condutor, esse campo elétrico variável vai produzir uma variação de fluxo elétrico no condutor e variação de fluxo elétrico nada mais é do que corrente elétrica. Ou seja, essa corrente elétrica só vai acontecer nesse segundo condutor por causa da variância da variância do campo magnético ao qual ele está se submetido. Se o campo magnético for constante, tá? não existindo variância no campo magnético, não surge no condutor uma corrente elétrica. Então, a gente entende assim, um campo elétrico constante, ele não produz variação de cargas elétricas no condutor elétrico. Mas, se o campo magnético for alternado ou variante no tempo, essa variância do campo elétrico vai produzir uma corrente elétrica no condutor a este campo submetido. Cansei, né? Isso daí, quem provou isso daí, cara, foi o Max. A gente vai chegar na fórmula dessa variância de campo magnético. Mas, para a gente chegar lá, a gente tem que fazer algumas considerações antes, considerações teóricas que vão ajudar bastante. por exemplo, o que é o espectro eletromagnético? Deixa eu pegar uma foto aqui no Google. Espectro eletromagnético. Vou pegar uma foto bonita aqui, que vai ajudar a gente a entender melhor o que esse daqui serve. não, esse não é muito legal. Esse é mais legal. Copiar imagem. Só para a gente entender. Eu quero acreditar que todos vocês já tenham visto essa figura aqui. alguém não viu essa figura ou não conhece ou não sabe, não tem ideia do que seja o campo o espectro eletromagnético? ninguém? Está todo mundo ciente? Oi, professor, vi me saindo uma matéria semestre passado, estou tranquilo. a minha preocupação é isso, é tipo assim, é não repetir, que matéria vocês tiveram semestre passado que viram isso daqui? E, professor, já faz tempo, não lembro não, mas foi a matéria acho que do Vinicius. Vinicius, Vinicius, semestre passado? Ah, deve ser eletricidade, alguma coisa parecida. Ótica, micro-ondas, micro-ondas é o que estou dando. Wi-Fi, celular, porra, ninguém lembra, cara. Foi instalações elétricas mesmo, professor, na parte de luminotécnica. Ah, legal, então fui eu que dei. Oh, que maravilha. Então, melhor ainda, então eu já sei mais ou menos o que eu falei para vocês. Obrigado, quem que foi? O Abner? Quem que falou aí comigo? Foi o Murilo. Eu acho que essa matéria, ó, foi a matéria de instalações elétricas e sistemas de proteções, que a gente viu com o Vinicius semestre passado. Mas eu não lembro. Mas já não foi a primeira vez mesmo que a gente viu isso na faculdade. Tudo bem, é que eu ministrei instalações elétricas, não foi para vocês, foi para o pessoal de engenharia civil. Realmente, aí na luminotécnica a gente consegue entender. Vamos entender isso daqui do ponto de vista de micro-ondas. Olha só, tudo que existe na natureza pode ser observável que tem uma variação de uma agitação de elétrons, vamos dizer assim, ela produz uma variação no espaço, uma perturbação no espaço, e essa perturbação no espaço a gente chama de campo. O conceito de campo, deixa eu pegar uma outra uma outra PowerPoint aqui. deixa eu ver se foi eletricidade. Conceito de campo. Vocês têm noção do que é campo? Vamos começar aqui. talvez relembre, mas é importante também. Ctrl C, Ctrl V. Esquece por enquanto essa figura aqui, a gente vai mais atrás ainda para entender melhor o conceito de campo. Bom, a gente aprendeu lá na eletricidade em algum momento da nossa vida tá? Alguém quer entrar? O Vitor, né? O que eu faço com o Vitor? Permite, né? Beleza. E o em física também, né? é. Ó, bom, tem, eu só vou revisar bem rápido para vocês lembrarem, né? Tem o conceito de carga elétrica, tá? O que é uma carga? Uma carga elétrica? Uma carga elétrica é um, vou fazer assim, é o que faz as cargas se atraírem ou se repelirem na eletricidade, né? E a gente já sabe que cargas de iguais valores se repelem, cargas de valores diferentes se atraem, tá? Essa atração ou repelência das cargas, elas acontecem em função de alguma coisa que existe entre elas, tá? Que a gente determina como sendo campo, tá? campo elétrico. Então, se você pensar bem, tá? Convencionou-se lá, o pessoal que estava estudando isso daí na época, convencionou falar que se eu tiver uma carga positiva, tá? Essa carga por si só existindo no espaço, ela provoca um campo elétrico que sai dela para todas as direções, tá? Então, a gente chama isso daqui de cargas cargas puntiformes. Por que puntiformes? Porque é um pontinho só, tá? Essa irradiação não é magnetismo, tá? É uma perturbação no espaço que a gente chama de campo. Tá? E essa perturbação só existe porque a carga existe. Se não tiver carga, não tem essa perturbação. Tá? Só que se for uma carga positiva, essa perturbação elétrica causada aqui no entorno dela, tem um vetor, tem uma direção, tá? E essa direção é saindo da carga. Só que essa carga é uma carga omnidirecional. É, é uma carga isotrópica, ou seja, ela irradia esses vetores, né, essa perturbação no espaço para todos os lados, tá? A ponto de que se eu colocar um outro pontinho aqui perto dela, eu vou pegar um pontinho só para vocês entenderem. Ó, pontinho amarelo, tá vendo o pontinho aqui pequenininho? Tá? Se eu pegar esse pontinho amarelo, se ele não tiver carga nenhuma, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, tá? Teoricamente, esse campo não vai oferecer nenhuma perturbação na carga. Mas se essa carga for uma carga positiva também, uma carga positiva, olha que legal, tá? Se eu pegar essa carga e colocar aqui, ó, perto dessa outra carga, a gente sabe que elas vão se repelir, tá? A gente sabe disso, né? Mas por que que elas vão se repelir? Por causa dessa perturbação no entorno dessa carga que a gente chama de perturbação elétrica. Se a gente colocar ela aqui pertinho, ela vai se repelir com uma determinada força, uma determinada energia. Se a gente colocar ela aqui longe, ela vai se repelir com uma energia menor. Se a gente colocar aqui, como ela é positiva, ela vai também se repelir com uma carga, uma força menor. Agora, se eu colocar essa carga positiva aqui, como eu tenho uma carga negativa, tá? E essa é positiva, a perturbação que essa carga causa no espaço é um vetor entrando nela, tá? Portanto... Professor, quando você fala perturbação, pode ser... Você quer dizer que seja uma deformação nesse campo uniforme, é isso? Isso, é uma deformação, tá? Se a gente for para mecânica quântica, ou... A gente pode... É porque campo é diferente de força, né? Para a gente, a gente tem uma noção, tipo assim, o que é uma força? A força é... A força é uma grandeza vetorial, né? Porque ela tem direção e sentido e intensidade, tá? Agora, campo é o que causa a força. Olha só que interessante. Por exemplo, a gente conhece a força gravitacional, que Newton ensinou para a gente que existe, tá? Mas o que causa essa força gravitacional, que é o peso, né? Que puxa a gente para o centro da Terra. O que causa essa força, você vai dizer, ah, o que causa essa força é a atração que a Terra exerce sobre a gente, concorda? Ou sobre qualquer matéria. Beleza, então a força é a atração que a Terra exerce. Mas por que que a Terra exerce essa essa força na gente, essa atração? Porque a Terra... Por causa do campo, né? Exatamente. Porque a Terra, quando ela existe, se ela começou a existir no espaço, tá? Ela provocou no entorno dela uma perturbação. e essa perturbação que a Terra provoca no entorno dela, a gente chama de campo. Ou seja, em torno da Terra tem uma perturbação no espaço que a gente chama de campo. No caso desse campo, é um campo gravitacional, tá? Porque o Newton estudou e chegou a essa essa conclusão e lá a matemática prova pra gente que é um campo gravitacional. só que a Terra também exerce por estar no espaço, tá? Uma... um campo, uma variação, um campo elétrico. Entendeu? Por quê? Porque a Terra não é composta de átomos. Os átomos não são compostos de cargas positivas no elétron e cargas positivas e neutras no núcleo. Ou seja, se a Terra é composta de átomos e átomos são combinações de cargas elétricas, tá? a Terra também é composta de cargas elétricas, tá? E carga é uma grandeza, carga elétrica é uma grandeza que a gente chama de grandeza extensiva. Grandeza extensiva são aquelas grandezas que a gente consegue somar. por isso que a gente consegue somar cargas pra determinar uma certa energia que tem ali. Se ela não fosse somável, ela seria uma grandeza intensiva. Vou separar pra vocês. O negócio é louco, moçada, mas pensa assim comigo. Por exemplo, eu consigo medir a densidade da água, você concorda comigo? E a gente sabe que a densidade da água por decímetro público. Ah, eu não sei, não veio ao caso. Eu consigo medir a densidade da água, certo? Se eu medir a densidade da água desse copo, dá um valor. Se eu pegar a densidade da água nessa garrafa, tá? provavelmente vai dar o mesmo valor. Agora, se eu colocar essa água de volta na garrafa, eu não consigo somar essa intensidade com essa intensidade, né? Essa densidade com essa densidade pra dar densidade total. Concorda? Isso é uma grandeza intensiva. Tá? Eu posso calcular a densidade da água dentro dessa garrafa, junto com essa. Mas eu não posso somar as duas pra dar a densidade. Por quê? Uma densidade é uma grandeza intensiva. Agora, cargas, volume, forças, são grandezas extensivas. Então, eu posso somar. Portanto, eu posso pegar o átomo de hidrogênio e somar as cargas que tem nele, tanto as positivas, né? Somar com as negativas, tá? Pra verificar se ele tá em equilíbrio ou se ele tá neutro. Tá? Se a Terra fosse neutra, a soma de todas as cargas, de todos os elétrons e prótons que compõem a Terra fossem neutras, tá? A gente não teria um campo elétrico no entorno da Terra. Tá? Mas nós temos um campo elétrico. Ou seja, a Terra perturba o espaço de Einstein, né? O espaço, tá? Tanto com a gravidade dela quanto com o campo elétrico que ela tem. Tá? E mais à frente, a gente vai ver que a Terra também, além do campo gravitacional, tem o campo elétrico e tem o campo magnético. que é outro, é outra perturbação. Tá? Nossa, que loucura isso, né? E a gente vai longe se a gente for por esse lado. Tá? Mas é assim, essa perturbação que faz com que essa carga elétrica positiva seja atraída para essa carga elétrica negativa, tá? É um é um campo, né? E esse campo por si só exerce uma força. O que é interessante a gente entender é que na mesma razão que essa carga é atraída por essa carga negativa, essa carga negativa é atraída por essa positiva. Tá? E a intensidade de atração delas vai depender da intensidade de valor positivo ou negativo que essa carga vai ter. Tá? É que a gente na ciência para explicar essas coisas a gente tem que abstrair e pensar em pontinhos, né? Tá? Mas a gente pode extrapolar isso daí e pensar em corpo, né? O que é um corpo? Um corpo é uma maçaroca de massa, né? Que a somatória de todas as cargas que tem nela podem fazer o corpo ficar eletricamente positivo ou eletricamente negativo. Tá? O que vai fazer o corpo ficar eletricamente positivo ou eletricamente negativo? Depende do corpo e depende das condições que ele tá, tá? Por exemplo, quem descobriu isso daí foi Tales de Mileto, cara, em 640 antes de Cristo. E como que ele descobriu? Legal, ele pegou o ambar, vocês sabem o que é o ambar? O ambar é uma pedrinha que é, na realidade, é uma resina de árvore, tipo uma borracha, né? Aquelas resinas que saem de árvore, mas que com o passar do tempo ela se vitrificou, e ela fica como se fosse um fóssil, ela se fossiliza, ela vira uma pedra e ela tem uma cor, deixa eu ver, eu tenho aqui uma ambar aqui pra mostrar pra vocês. Tá? Aqui, ó. O que que, isso é um ambar, olha que legal. História, hein, gente? A gente não tá vendo micro-ondas, mas tá aprendendo um monte de história. Olha que maravilha. Aqui, não sei se vocês tão vendo, mas tem um, uma abelhinha dentro aí, né? Essa abelha, ela foi envolvida pela resina da árvore e depois ficou um monte de tempo aí, alguns milhões de anos aí, se vitrificou e virou uma pedra com uma abelhinha dentro. Isso é um ambar. Se você enfiar uma agulha aqui, você consegue tirar o DNA da abelha e clonar a abelha e fazer um clone dela. Foi assim que o Steven Spielberg fez no Jurassic Park lá. Ele clonou o sangue de um dinossauro que tava na bunda de um mosquito que tava num ambar desse daí. Mas o que que Mileto fez? Não vai perguntar pra mim por quê, cara. Acho que ele tava sexualmente deprimido e ele esfregou o ambar na pele dele. Ele se esfregou com o ambar. Não me pergunte aonde ele esfregou o ambar. O fato é que ele esfregou o ambar e depois quando ele puxou o ambar da pele ele viu que os pelinhos dele iriçavam. Ficava tudo iriçadinho, né? Daí ele achou estranho isso daí. Daí ele pegou o ambar e esfregou na pele dele e foi perto das palhas. Penas. Coisinha bem leve. E ele viu que o ambar puxava essas coisinhas. Poxa, isso daí é o princípio da eletrização. E veja bem, não tem nada a ver com o magnetismo. Porque nesse momento ninguém entendia nada de magnetismo. Eles não tinham achado daquela magnetita lá que é a pedra que pegou no cajado do cara lá. Eles não tinham encontrado isso daí. Beleza. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. é que as cargas, por que eu falei do ambar? Porque eu estava falando das cargas. Da mesma maneira que a carga negativa puxa para si a carga positiva, essa carga positiva também vai exercer um campo igual esse daqui que vai puxar essa negativa. Então, elas duas se namoram aqui. e a intensidade da força daí já é força. A intensidade da força que uma carga vai atrair a outra ou que essa carga vai provocar nessa que está solta vai depender de quanto de eletricidade vamos dizer assim eu tenho acumulado nisso daqui. Se eu tiver muita eletricidade obviamente vai puxar mais. Se eu tiver pouca eletricidade vai puxar menos. Mas o fato é que puxa. Isso vai explicar um monte de coisa para a gente. Por quê? Porque olha só eu vou até falar da intensidade aqui porque a intensidade vai nos ah e só para constar aí para o histórico nosso ambar em grego porque Tales de Mileto é aquele mesmo cara da matemática ele é louco lá Tales de Mileto cara ele é grego e o ambar em grego é electron ó electron tá deixa eu pegar uma uma formulinha aqui talvez talvez isso daqui ajude talvez ajude a gente a relembrar as coisas novo slide tá bom a gente sabe que o átomo ele é composto de prótons nêutrons elétricos convencionou-se que tanto próton quanto elétrico tem a mesma quantidade de carga elétrica convencionou-se isso tá por quê? porque nas fórmulas funcionava desse jeito que a gente chama de carga elétrica elementar então e um ezinho minúsculo e tá é uma carga chama carga elétrica elementar tá carga elétrica elementar e ele tem um valor essa carga tá ou seja convencionou-se então que a carga do elétron é mais e tá porque ele tem uma carga uma quantidade de carga elementar igual do próton tá e o elétron o elétron é menos e então mais e é o próton menos e é o elétron e o nêutron tem carga elétrica nula ou convencionou-se que o e é nulo tá então geralmente para representar carga os físicos usam o que do próton que vale mais um e que é do elétron que vale menos um e que é do nêutron que vale zero tá só que a carga elementar tem que ter um valor porque no sistema internacional de medidas a gente não consegue medir carga em quantidade em quantidade de carga elementar que ela tem até daí eu for fazer mas daí muito mais pra frente quem decidiu mudar isso daí foi Coulomb tá e ele descobriu que uma carga elementar tá vale 1,6 1,6 tá vezes 10 a menos 19 coulombs coulombs então uma carga elementar vale isso o menos a 19 é sobrescrito ao menos também é sobrescrito tá e como que ele que ele descobriu isso moçada tá bom é óbvio que foi através de medidas das experiências só que Coulomb já é 1700 mais ou menos ou seja 1600 anos depois do que Tales de Mileto descobriu essa parte de eletrização tá e por que que Coulomb descobriu isso daí porque ele tava fazendo já experiências elétricas né porque até então já tinham descobrido a eletricidade já estavam fazendo essas determinadas experiências tá e daí tem uma definição né do que é um Coulomb tá que também não vai cair em prova nada mas é bom pra gente entender melhor tá um Coulomb tá é a quantidade de carga elétrica que atravessa uma secção de um condutor quando por esse condutor passar uma corrente elétrica de um ampere por segundo tá beleza é isso aí tá ou seja bom aqui por que que Coulomb descobriu a carga a quantidade de carga elétrica lá porque ele usou cálculo cara usou matemática tá então ele 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 descobriu né calculou que se uma corrente elétrica passando por um condutor de um ampere tá um Coulomb é a quantidade de carga que tem na seção na seção aqui ó numa seção transversal ou seja se eu pegar isso daqui e fizer uma seção é cortar isso daqui tá se eu souber que aqui tá passando um ampere tá se eu quiser saber a quantidade de cargas é eu pego essa seção aqui por um segundo e conto quantas carguinhas tem aqui tá quantas cargas tem tá quantos elementares né assim carga elementar tem tá então muita gente pensa quando a gente coloca aí aqui assim pra falar carga né que a gente tá esse E significa elétron mas na realidade esse E significa carga elementar e ela tem valor tá e o valor dela é isso que a gente tá vendo aqui opa onde a gente viu é isso daqui o valor da carga elementar tá e olha como é legal só que os nêutrons só pra se a gente ter ideia também é constituído de carga o problema do nêutron tá ele não é uma bolinha só o nêutron já descobrimos agora mais recentemente que o nêutron também tem subpartículas dentro dele e essas subpartículas também tem carga olha que legal e daí cara olha que bonitinho aqui tá dentro dos 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 nêutrons tá a gente tem três carguinhas aqui ó três bolotinhas dentro dele que a gente chama de quark vocês já ouviram falar de quark em algum lugar só que os quarks eles são divididos de acordo com a rotação deles porque eles não ficam parados né eles ficam agitadinhos lá dentro tá dentro do nêutron não tô falando do átomo tô falando dentro do nêutro que tá dentro do átomo tá os nêutrons eles tem três quarks e eles ficam girando entre si tá e a carga dos quarks é definida assim tem quark que roda pra cima tem quark que roda pra baixo então a gente chama de up e down tá que é mais ou menos a mesma coisa que a gente faz com os elétrons quando a gente distribui eles na camada dos átomos né a gente diz que os elétrons tem spin eles tem spins mas o que a gente não diz é que além dos spins eles tem subpartículas também dentro do elétron tá que é os mesons 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 ah eu não sei qual é a edição também não vem o caso muita coisa na cabeça pra lembrar mas o fato é que aqui então os quarks up ele tem dois terços de energia de carga elementar tá e os quarks down eles tem menos um terço olha que legal quando ele vira pra baixo tá ele causa ele é o valor dele ele é de menos um terço de erro e quando eles viram pra pra cima tá é dois terços de erro e o neutro tem dois quarks down e um quark up não é que legal e o próton tem dois ups e um down se a gente fizer as contas aqui ó o que é do próton é menos um terço né porque é um down mais dois terços que é um up e mais dois terços que é outro up dois terços mais dois terços dá quatro terços certo quatro terços mais menos um terço dá três terços três terços dá um então dá mais um e beleza então a carga do próton é um e ou tira esse um aqui é o mais e que a gente já viu lá que é o e positivo o neutro ele tem carga nula mas não é que ele não tem energia dentro dele ele tem ele também fica agitadinho ele também se movimenta tá só que ele tem um quark up e dois down ou seja ele tem um quark up dois terços mais dois terços de e tá mais menos um terço de e menos um terço de e que são os dois downs ó menos um terço menos um terço dá menos dois terços menos dois terços mais dois terços costuma dar zero por isso que a carga do neutro é zero daí vem aquele negócio da energia forte que tem dentro do átomo pra juntar os prótons com os prótons e os nêutrons e essas bolinhas roxas aqui ó que eu chamo de gluons que é uma subpartícula atômica também que vai juntar os gluons eles acontecem tanto fora quanto dentro do núcleo dos prótons e dos nêutrons ou seja os gluons são as subpartículas que servem pra tanto juntar o os nêutrons com os prótons tá quanto juntar os prótons com os prótons tá pra não deixar eles se desfazerem bom de qualquer maneira eu não sei não lembro quanto que vale a energia que tem nos nos gluons né carga elementar quantas cargas elementar tem tá mas o fato é que isso que acontece no átomo e isso acontecendo no átomo como as cargas são é possível de somá-las e a gente tá fazendo isso porque elas são extensivas né não são intensivas são grandezas extensivas a gente consegue calcular né o equilíbrio de um átomo se ele tá mais positivo ou mais negativo só que a gente não consegue mexer no núcleo do átomo a única coisa que consegue mexer no núcleo do átomo é a bomba atômica certo se a gente não consegue mexer no núcleo do átomo o que que a gente consegue tirar do átomo pra fazer ele ficar positivo ou negativo os elétrons tá então nos condutores a gente tem um monte de elétrons que a gente consegue tirar dos átomos que fazem parte do condutor pra criar aquela nuvem de elétrons livres que se a gente submeter essa nuvem a uma diferença de potencial essa diferença de potencial vai fazer a corrente vai fazer surgir uma movimentação ordenada de cargas dentro do condutor tá isso daí é o a corrente elétrica que quem descobriu e calculou foi o ampere mas ele calculou em função dos conhecimentos que ele adquiriu das experiências de coulomb que fez experiência porque quem descobriu a carga elementar que não sabia quanto era quantificar foi mileto olha que maravilha e vocês vão aprender microondas a partir das informações de todas essas que a gente viu até agora e mais algumas informações a mais que eu vou passar pra vocês só que eu não sou nem coulomb nem ampere nem newton nem mileto mileto não talis de mileto mileto é a cidade tá e nem sou lavousier furrier newton einstein né porque os caras naquela época eram filósofos né e eles entendiam muito e eu vou passar pra vocês só o que eu fui aprendendo com o tempo com o conhecimento acumulado aí tá então é mais ou menos assim que os átomos funcionam bom beleza então a gente entendeu o que é campo tudo isso foi só pra entender o que é campo campo elétrico tá mas aí dá pra gente entender também o que é o magnético a partir disso por quê porque esse campo essa carguinha se ela tá submetida a um campo elétrico ela vai se movimentar tá e daí vem aquela experiência do Orsted lá que é da bússola né que o cara ligou o fio perto da bússola e ele tava estudando o que ele tava estudando eletricidade lei de Ohm né Kirchhoff é isso que ele tava estudando né como que a eletricidade se comporta no fio tá o que que é o resistor o que que acontece quando a gente separa né os fios porque o fio por si só ele já tem uma resistência lembra o fio o condutor quando você aquece ele ou até na temperatura ambiente os prótons e nêutrons que tão grudados e os elétrons que tão grudados fazendo uma estrutura atômica que provavelmente tá juntado com outra estrutura atômica pra formar o cobre eles ficam lá agitadinhos por si só pela natureza dele pelos movimentos que eles fazem eles já produzem calor né calor é medida em joule tá e daí capacidade de realizar trabalho é Newton que é joule por metro ah sei lá o fato é que é o seguinte o que que acontece com os átomos eles já estão meio agitadinhos ali então mesmo os elétrons livres quando você submete esse elétron ao campo elétrico dentro do condutor pela DDP essas cargas vão começar a se movimentar né em direção do potencial menor tá ou seja se a carguinha lá for elétron a gente sabe que o elétron é menos e né ele tem cargas elementares negativas tá portanto esse elétron ao submeter o campo o campo o que que é não é o mais e o menos o campo elétrico é uma diferença de potencial tem mais e menos o elétron vai se movimentar pra onde por menos ou por mais obviamente ele vai surgir um movimento acompanhando o fluxo acompanhando o campo elétrico causado pela diferença de potencial então essa carguinha ela vai se movimentar em direção ao mais e em direção por causa do campo o campo é representado por vetores então esse campo ele tem direção sentido e intensidade se você aumentar a DDP aumenta a intensidade de campo dentro do condutor se você trocar o condutor colocar o isolante vai acontecer a mesma coisa vai vai ter uma intensidade um campo elétrico no condutor no isolante mas o isolante ele não tem elétrons livres ele não tem cargas dentro dele que estão soltas ele só tem átomos equilibrados as moléculas ali estão ligadas entre si não tem muito elétron livre mas esse isolante vai ser submetido a um campo elétrico o capacitor é assim se você aumentar o campo elétrico produzido por uma diferença de potencial maior você vai aumentando 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 o que que acontece ele rompe lembra rompe o de elétrico o que que é esse rompimento esse rompimento é o seguinte as cargas que você está colocando nas placas do capacitor elas são muito intensas tá e elas começam a atrair as cargas dos átomos dos elétrons que estão nos átomos que estão ali compondo o material só que a carga positiva é tão grande que um elétron ele vai ficar excitado ele vai querer sair porque ele vai ver um puta maisão grandão lá esperando por ele e ele sai elétron sai prótons e nêutrons não porque a força lá é muito grande então o rompimento do material a queima do de elétrico do capacitor a explosão do de elétrico nada mais é do que essas coisas saindo elétrons que estão saindo dos átomos regulares do condutor e se ele sai o que que acontece sobra uma lacuna lembra lacuna o que que é é uma falta de elétron o que que essa lacuna vai fazer é uma carga positiva a falta do elétron ali para equilibrar o átomo está faltando ele ficou eletrizado ele ficou ionizado ou no caso é anionizado porque ele virou um ânion ele perdeu um elétron ele ficou positivo ele vai para se equilibrar ele vai querer pegar o elétron da última camada do átomo que está do lado dele só que se ele fizer isso vai sobrar uma lacuna lá que vai tentar fazer com o átomo do lado o que que vai acontecer ele vai fazendo 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 até que ele roube elétron da fonte que está fazendo a diferença de potencial ou roube cargas negativas cargas elementares negativas mas o que que vai acontecer então além de ocorrer a ruptura do material porque o material deixou de ser o material original porque sempre vai ter lacuna ali sempre o isolante vai ficar o material vai ficar desequilibrado então sempre vai passar corrente ali rompeu formou lá uma corrente de ionização ou anionização se for corrente negativa e cat anionização se for anions se for cátions que é excesso de elétrons lá dentro vai ficar uma cationização nossa que legal não existe esse termo esquece a gente fala que ionizou porque ionizou transformou os átomos em íons tá então o dielétrico se funde por ionização nossa senhora o que que tem a ver com micro-ondas isso de uma certa maneira nada tem a ver com raio e trovão por isso que vocês talvez tenham visto isso daí na matéria de descargas elétricas lá nas instalações prediais tá bom beleza mas o que que acontece essa vibração atômica essa vibração de cargas tá o fluxo ou o fluxo de cargas que fica passando no condutor o condutor não se ioniza né ele é próprio pra isso ele já tem elétrons livres lá que facilitam essa passagem de carguinhas né só que essa passagem de cargas pelo condutor elas provocam variações no espaço temporal de Einstein tá ou seja essa carga andando tá ela produz uma variação elétrica no campo elétrico formado no condutor mas o movimento delas tá do fluxo vai causar também um campo magnético um campo magnético no condutor então é bom informar que no entorno do condutor se tiver uma corrente elétrica passando eu não sei a intensidade vou imaginar que é um ampere né para formar em cada seção do condutor a quantidade de carga que movimenta é 1 dividido por 1,6 vezes 10 a 19 carguinhas por seção do condutor portanto se o condutor for maior ó essa é uma continha legal que dá para a gente fazer tá quantas cargas passam por seção né se você imagina diminuir a seção do condutor se eu tiver uma corrente de 1 ampere aplicado ali tá consumindo 1 ampere por segundo tá naquele condutor em cada seção dele durante durante a extensão inteira o L inteirinho dele a gente vai ter quanto que é 1 dividido por 1,6 sei lá vamos fazer a conta aqui cadê a calculadora aqui tá 1 dividido por 1,6 vai dar 625 0,625 então a gente vai ter 0,625 tá como 10 a 19 estava embaixo vezes eu vou passar para cima 10 a 19 10 a 19 carguinhas tá é é isso que a gente vai ter naquela seção do condutor ou seja a gente sabe a quantidade até de cargas elementares que estão passando ali naquele naquela seção e carga elementar em movimento causa campo magnético tá olha só se a carga estiver fixa o que vai agir sobre a carga fixa é apenas o campo elétrico portanto ela vai sofrer repulsão ou atração de outra carga tá ou do terminal lá do negócio agora se essa carga estiver se movimentando o movimento dessa carga que é a variação de fluxo da corrente né porque ela está variando no tempo tá vai provocar um campo magnético que é outra coisa o campo magnético ele é uma outra entidade é uma outra grandeza é outra coisa que faria por exemplo com que o condutor fosse atraído por uma parede metálica por exemplo entendeu ou seja imagina um condutor um fio encapado só com invernizado dentro de um conduite metálico imagina isso quando você põe corrente elétrica por ele o fluxo de corrente elétrica por ele vai fazer com que surja um campo magnético tá e esse campo magnético tá ele vai ser atraído ou repelido pelo conduite metálico se o conduite metálico tiver mais positivo ou mais negativo entendeu e vai depender da direção da corrente o que eu quero dizer é que vai grudar um no outro se a corrente estiver subindo talvez ele grude num lado por exemplo se a corrente estiver descendo talvez ele grude do outro lado porque vai depender da direção do campo magnético gerado por essa corrente e geralmente a gente vai ver nas contas quando eu vou fazer download eu vou ter todas as fórmulas para colocar porque o que eu quero fazer eu não vou ensinar para vocês como os físicos fazem a dedução das fórmulas porque dedução de fórmula é isso é só manipulação tá manipulação isso daqui é álgebra manipulação de fórmula é álgebra mas o importante não é você manipular a fórmula para chegar no resultado porque hoje você põe no computador o computador dá o resultado o importante é você saber cada elemento que consta daquela fórmula qual que é o sentido físico daquilo isso que é importante tá por exemplo a gente vai trabalhar de novo e eu sei que eu já trabalhei isso com vocês em permissividade elétrica permeabilidade magnética permeabilidade no ar permeabilidade no vácuo permeabilidade no cobre permeabilidade dentro de um guia de ônibus tá permeabilidade no vidro na fibra ótica a gente vai ver isso daí mas a gente tem que entender o conceito do negócio para entender o que está acontecendo eletricamente eletronicamente ali e agora magneticamente por que magneticamente porque campo gente campo é perturbação tá dependendo do meio que esse campo está perturbando essa perturbação ela vai aos confins do espaço sideral tá então veja bem o campo elétrico que a terra tem influencia na lua influencia em júpiter influencia em marco influencia no sol influencia lá na middle juice tá na canis maiores que é longe para 400 bilhões de anos mas influencia porra só que a intensidade por estar tão longe assim a intensidade talvez não faça nem cosquinha os caras nem percebam que a gente existe mas você sentado na tua mesa e no teu sofá você também influencia na lua e o teu campo elétrico cara eu iria falar tua aura tua alma sei lá o teu campo elétrico que é a soma de todas as cargas elétricas que estão enfiadas em você que pode deixar você mais positivo ou mais negativo tá se você tiver mais positivo ou negativo que a porta do seu carro vai haver uma descarga elétrica ou do seu carro para você ou de você para o seu carro você vai descarregar os negativos elétrons a mais que estão em você tá ou vão vai receber os elétrons a menos que estão em você porque você estava andando no ar seco e o ar seco estava tritando com você e tirando elétrons de você então essa eletricidade que a gente tem não tem nada a ver com o magnetismo nesse momento é eletricidade você vai receber uma descarga elétrica tá mas se a gente for extrapolar os átomos que estão no teu organismo montando as moléculas da sua pessoa eles também não estão parados eles estão se mexendo porque eles estão agitados eles são agitadinhos excitados tá e eles se movimentam né por quê? porque o seu sangue se movimenta a água do seu corpo se movimenta as sinapses tem nos seus nervos tem informações elétricas se movimentando dentro do seu organismo que nada mais são do que corrente elétrica é bem fraquinha bem pequenininha mas é são cargas elétricas se movimentando pelo seu corpo maravilhoso de bola você tem e veja bem cara essas carguinhas elétricas se movimentando elas produzem em você um outro campo que a gente não conhece direito que é o mesmo campo das antenas tá que é o campo magnético por quê? porque carga elétrica se movimentando por dentro de qualquer coisa produz campo magnético por causa da variação de fluxo de corrente dela de fluxo de carga né ou intensidade olha que legal ou seja se você parar para pensar você está irradiando uma perturbação no espaço que pode ser sentida na lua lá em Canes Majores lá em Marte lá em Júpiter com uma intensidade muito mas muito pequena tá ela vai decaindo com a distância que você vai passando mas em certas condições essa perturbação não diminui tá não diminui por exemplo se a gente for ver a intensidade do campo magnético no espaço tá ela não não decai por quê? porque se acontecesse isso a gente teria muita dificuldade de enxergar luz tá ou seja esse essa variação no campo que a gente produz tá é o que a gente chama fisicamente de onda magnética tá é uma onda magnética que se propaga e a gente vai ver que o Maxwell tá ele postulou algumas coisas e depois ele provou que era verdade tipo assim que se eu colocar um fio de cobre um condutor tá nesse campo magnético variável tá essa variação do fluxo magnético vai causar uma variação nas carguinhas dos elétrons livres que estão lá no fio de cobre e esses elétrons livres eles vão variar correr por dentro do condutor lá do fio de cobre conforme a variação do campo magnético que eu estou colocando ou que eu tô inserindo ele em outras palavras daí a gente vai loucubrar hein gente eu por exemplo poderia fazer produzir um campo uma variação de campo magnético concentrado na minha mão e fazer surgir uma corrente elétrica num condutor elétrico olha que maravilha e daí então lá na Star Trek a gente faz isso o Capitão Kirk ou o Spock faz isso quando ele põe aquela mão aqui no pescoço ele não tá apertando ele não tá pegando ele tá simplesmente fazendo uma irradiação magnética em pontos nevrálgicos né que eu não conheço direito que nem ele faz o Mind o Mind Melt né que é aquela como se chama fusão mental o Vulcana né os Vulcanos cara eles conseguem manipular isso nós humanos nós ainda não conseguimos tá porque a gente tá num estágio de conhecimento ainda um pouco atrasado né não chegamos lá ainda né é a gente não chegou lá cara porque a gente não sabe nem o quark direito nem o que é mesmo nem o que é bósons né o que são meons gluons tá a gente ainda tá no átomo aquele modelo ridículo né você falou que a gente tem o nosso corpo de repente poderia gerar um campo eletromagnético aliás um campo magnético sim o magneto não faz isso é sim o que o magneto faz lá do X-Men cara o cara simplesmente ele gera um campo magnético tá através da concentração das cargas ou da movimentação das cargas elétricas que ele tem no corpo dele tá só que assim o campo magnético que ele gera tá é muito forte é muito intenso concorda é tão intenso que dá pra arrastar estádios de futebol tá e daí você fala assim porra mas estádio de futebol não é ferro magnético tem concreto né como que ele consegue atrair aquilo então porque a gente vê que as propriedades ferromagnéticas dos materiais tem material que não é pelo menos agora cientificamente provado a gente não consegue fazer variar cargas nele através da aplicação de campo magnético né ou seja a gente não consegue atrair de repente concreto pelo imã concorda mas dentro do concreto tem ferro então por aí a gente até explica só que o campo magnético causado pelo magneto eu não sei como ainda porque infelizmente eu não conversei com ele e não sei como ele faz isso mas o campo magnético causado por ele é tão forte é muito mais intenso do que o campo magnético causado dentro de um aparelho de tomografia tá então ele mistura o conhecimento o conhecimento dele com a movimentação das cargas elétricas dentro do organismo dele e ele tem uma maneira que eu não sei qual ainda de intensificar aquilo pra ser tão forte mas tão forte que talvez ele consiga até arrastar cimento através de propriedades que a gente não conhece ainda se eu conseguisse aproveitar a minha a minha carga magnética pelo menos pra dar uma carga no meu celular já tava bom então imagina se apontar pro celular assim e ou só colocar meu celular em cima do braço pronto aí a gente passa de tesla a gente vai estudar tesla e ver o cara de repente ele pensava por aí entendeu assim cara magnetismo é tudo que há no mundo entendeu então eu vou inventar magnetismo por quê porque pelo magnetismo eu consigo levar energia tá e a gente vai ver que a fórmula de onda né dependendo da frequência que você vibra tá o negócio tá você consegue transmitir mais ou menos energia e é aí que eu queria chegar nossa tudo isso pra chegar aqui não é que legal porra então por quê porque daí a gente falou de energia que estão em frequências aqui dos raios gama além dos raios gama a gente nem conhece o que tem aqui né frequências que tem comprimento de onda menores do que 0,0001 nanômetro tá ou seja é centímetro milímetro é micrômetro nanômetro deve ser picômetro ou tem um outro um outro multiplicador menor que o pico ainda né de comprimento de onda que é bem pequenininho e a gente sabe que a frequência né é inversa ao comprimento de onda né ou seja comprimento de onda bem pequenininho por isso que chama microondas ou seja no espectro de eletromagnetismo a gente vê que as ondas podem ser emitidas desde os 60 hertz da rede de transmissão ou antes assim o som por exemplo que a gente ouve vai até antes a gente consegue ouvir 60 hertz 40 hertz que é um bumbo bem grave né tem sismógrafo que escuta consegue sentir medir coisas de 4 5 hertz tá vibrações bem a crosta terrestre vibra em frequências bem baixas né a gente não conhece tudo mas isso então essa faixa de frequência que vai desde lá de baixo desde o cara lá da onda dos 60 hertz até os picômetros da vida que são frequências acima dos raios gama ó raios gama é do Hulk tá o David Benner conhece bastante os raios gama né os raios gama são vibrações bem mais altas do que raios x tá que fica vibrando bem mais altas do que o ultravioleta e dentro e esse entre o ultravioleta e o infravermelho tem o espectro de luz que os nossos olhos conseguem perceber que são o espectro de luz visível tá mas também é onda e também irradiado o infravermelho são ondas na frequência de calor tá então a gente entende que o vermelho é bem quente ou mais quente a que ponto ah quente é o ponto de se você concentrar queima a mão tá e o ultravioleta também né dependendo da concentração dele causa problemas os raios x o que que eles causam na gente queima não o raio x bom a gente sabe que a gente consegue tirar ou pôr elétron nos átomos não é isso tá o raio x ele consegue ele consegue elétrons e colocar elétrons de camadas mais próximas dos núcleos porque geralmente quando a gente fala do átomo tirar elétron e colocar elétron a gente sempre tem que pensar na camada mais longe do núcleo que é onde o núcleo consegue né segurar o elétron né então é mais fácil de sair ou mais fácil de entrar tá pra enfiar elétron lá também é mais fácil porque a energia lá é diferente agora mais próxima do núcleo mais próxima dos prótons ali daquele conglomerado de prótons e elétrons fica mais difícil né de você tirar um elétron da primeira camada do primeiro orbital do átomo só que o que acontece os raios x tá eles conseguem você entendeu por quê porque pra você passar um elétron de uma camada de valência pra outra camada de valência você só consegue fazer isso se você prover a quantidade de energia correta sabe aquele a carga elementar lá o zezinho você tem que que passar a quantidade de energia correta nem um nem um milímetro a mais nem um milímetro a menos tá da quantidade pra que ele desapareça daquele nível e apareça no nível superior tá e isso só acontece por blocos de energia que é o que a gente chama de quântum né ou quanta quanta é plural né ou seja pra você mover um elétron da primeira camada da K pra camada L você tem que prover pra esse elétron uma quantidade de energia expansiva que somada com esse elétron vai dar a quantidade de energia que vai ter na segunda banda daí ele pula automaticamente ele deixa de existir nessa região e começa a existir numa região acima numa banda de energia diferente tá por que tá que é isso porque a natureza é assim que funciona e o raio-x tá ele ele consegue penetrar lá no átomo e ele vai somar dependendo da frequência é claro né mas ele vai somar com a energia do elétron e o elétron vai sair do átomo e vai ficar com uma lacuna dentro do orbital lá embaixo daí quando tem essa lacuna o que que esse negócio vai fazer imagina que seja uma molécula né ele vai começar a puxar elétrons não vai pra preencher as lacunas formadas pelo raio-x só que nessa você muda a estrutura da molécula e se você mudar a estrutura da molécula de um DNA por exemplo você vai fazer com que o DNA reproduza a célula de uma maneira anômala tá ou seja a célula que era pra ser uma célula de fígado ela vai se reproduzir porque a gente troca de células cara muitas vezes ao dia tá então a gente tem células repetiliais que estão morrendo direto se você for tomar banho passar a unha em você você vai ver que embaixo da unha vai ficar pele porque você tá se descamando sempre tá e essa célula do fígado lá não vai ser célula do fígado vai ser uma outra célula diferente que foi produzida porque o raio-x pegou lá né ou qualquer um outro raio raio-gama é pior aí você vê o Hulk o que aconteceu com o Hulk né eu só não sei como que o David Banner consegue controlar pra desfazer essas mutações celulares que acontecem pela pelo raio-gama lá na célula do Hulk pra ele ficar grandão e verde o máximo que conseguiram em Campinas é fazer os caras ficarem cor-de-rosa e pequenininho né ou azul né os Smurf por exemplo foram inventados por raios-gama campineiros né lá no laboratório no Sim então é isso que acontece tá então nós somos deturpadores de campo nós geramos campos elétricos e campos magnéticos tá por isso que quando você for namorar e você for positivo seria legal se achar uma mulher negativa né pra você ser atraído por ela ou ela ser atraída por você tá esse negócio de sair por aí procurar coisas positivas né talvez é contra a natureza entendeu né então o que que é espectro eletromagnético só pra terminar a aula espectro eletromagnético é toda a divisão de ondas elétricas tá e magnéticas porque uma onda eletromagnética tá ela é dita eletromagnética porque ela é magnética no espaço ela leva energia com ela e se ela encontrar um anteparo que consiga converter essa energia que chega nessa onda em variação de carga no condutor por exemplo ela consegue consegue fazer fazer uma corrente elétrica existir naquele condutor tá se essa onda magnética tem energia suficiente não pra criar uma uma variação de carga num condutor mas ela consegue gerar uma variação de carga no teu bastonete do teu olho no teu cone de olho o que que ela vai fazer essa onda vai ser captada pelo seu olho e vai ser convertida em sinal elétrico bem pequenininho as cargas são menores do que num condutor de antena por quê? porque a luz chega pra você e você consegue o seu cérebro consegue decodificar essa variação elétrica que tá sendo causada pelos cones e bastonetes que tão dentro do teu olho lá na retina lá atrás da retina tá e se a gente for fazer um estudo legal não é só pra iluminação de ambiente por exemplo computador televisão o cara que bolou isso daí ele estudou o olho pra entender como que se comporta o olho humano pra saber o que que ele tem que transmitir melhor por exemplo a gente tem mais sensibilidade a algumas cores e não a outras tá beleza e é assim que funciona ou seja ah e detalhe por que que o olho consegue ver ondas que tão no espectro visível que vai de 400 nanômetros até 850 800 mais ou menos nanômetros que dão frequências aqui cada cor tem uma frequência dá pra gente calcular f igual a c sobre f só se vê o lâmida c sobre lâmida f igual a c sobre lâmida então se vê o lâmida dá pra calcular a frequência tá por que que o nosso olho só se sensibiliza com espectro de luz visível pra gente porque ele funciona porque ele funciona como uma antena só pra sintonizar né pra ter uma melhor adaptação a essa faixa de frequências tá a gente não consegue enxergar outra violeta e nem infravermelho enxergar calor só o Superman porque em Krypton tá vendo em Vulcano eles tem umas habilidades em Krypton eles tem outra na Terra o Hulk os caras mexeram com o Rayogama ferraram com o David Banner lá que se transforma no Hulk né o Magneto ele é terráqueo mas ele descobriu uma maneira de mexer com ondas que a gente nem consegue colocar aqui a frequência no no espectro eletromagnético talvez tá os ETs dependendo de onde os caras vêm eles sabem manipular algumas ondas tá por exemplo TV e FM tá em faixa de um metro tá ou seja pra você captar alguma coisa a tua antena tem que entrar em ressonância que a gente não sabe o que é ainda com a vibração ela tem que estar sintonizada com a vibração tá então os cones são pequenininhos tá as antenas de um metro as de TV são menores e o HF é menor ainda porque as antenas tem que ter mais ou menos o tamanho tá da faixa de vibração ou seja da amplitude da onda não da intensidade pra que ela consiga sintonizar e captar melhor tá a vibração tá beleza gente é assim ó eu vou parar de gravar a aula por agora entretanto eu vou ficar na sala para as perguntas e respostas que eu tenho certeza que tem um monte de gente que tá cheio de dúvida principalmente do negócio do Hulk e do Magneto tá e detalhe eu tô trazendo essas essas explicações do jeito que eu trago é o jeitinho Cezinha de ensinar as coisas mas por trás de tudo isso que eu tô falando a gente vai ver fórmulas que comprovam cientificamente não foi por mim feitas tá muitas das coisas que eu tô falando tá o que é ficção é ficção mas a gente vai ver muita coisa que é realidade pra gente entender as micro-ondas e como a propagação ocorre no espaço e como que as antenas conseguem captar concentrar e distribuir e eventualmente modular esses sinais pra captar as energias que a gente recebe através das ondas então até a próxima aula não esquece de dar joinha não se inscreva no canal porque senão vai ficar enchendo o saco mas por gentileza não se inscreva não não aperta o sininho se inscreva mas não põe sininho beleza até a próxima aula então tchau 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 tchau